Olá, amados, a paz, sou Jesus, aqui é o irmão Renato, retornando com vocês no nosso canal Hora Teológica, tudo bem com vocês, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem com essa passagem de ano e que esse ano de 2024 seja um ano de bênção, de muita saúde, de muita vitória, de muita alegria para cada um de vocês, ok? Eu vim aqui para trazer de vocês aqui essa abertura desse ano de 2024 com esse nosso primeiro vídeo, esse review aqui, que eu estou há muito tempo para trazer essa obra para vocês, uma obra muito especial de um autor bastante conhecido e não pode passar despercebida essa obra porque é uma obra que vai tratar muito sobre a questão das leis e como Jesus entra nesse contexto. Você quer saber que obra é essa? Antes, fica nesse canal aqui agora e dá aquele like, aquela curtida, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, você que não é inscrito, e ajuda também a divulgar o nosso trabalho nas redes sociais, nos grupos que você faz parte, no grupo da sua igreja, nos grupos do Facebook, no Telegram, no Instagram, no WhatsApp, ok? E não esqueça, aciona o sininho das notificações, aperta o sininho, vai abrir aquelas três opções, a primeira opção toda de você vai apertar para não perder nenhum conteúdo no canal. Lembrando também que nós estamos sempre divulgando alguma coisa, trazendo coisas novas aqui para quem quer participar ou quem quer estar olhando algumas novidades, vamos estar atualizando e sempre colocando lá obras que vão chegar no canal e algumas novidades no nosso Instagram. Quem quer ir lá, dá uma olhadinha, tá? Hora Underline Teológica. Deixa eu apresentar aqui para vocês. Vou mostrar aqui rapidinho, essa câmera está balançando bastante. Então assim, Hora Underline Teológica, que é o nosso Instagram. E quem quiser fazer parte do nosso grupo do WhatsApp, que é o Hora Teológica News, só mandar o seu nome e o seu contato para o e-mail que vai aparecer na tela, santosrsb2004.gmail.com Bom, Renato, que grupo é esse? É um grupo de lançamentos, é um grupo onde todo mundo está trocando figurinha, já que é muito difícil trazer obras recorrentes do mercado que estão saindo para o review do canal, porque são muitas coisas que estão sendo lançadas. Então o pessoal está sempre se atualizando, colocando coisas novas lá, falando sobre preços, lançamento, promoções no mercado lá. E o pessoal está sempre atualizado, tá bom? Vamos lá saber que obra é essa. Como já está divulgada aí na Tumblr, né, do canal, é essa obra aqui, ó. A Religião de Jesus, o Judeu. Essa aqui é da editora Imago. Lembrando aqui, ó, que faz parte de uma coleção. A editora Imago, mas a coleção é a coleção Bereshit, quer dizer, no princípio, né, tem várias obras. Depois eu vou dar uma olhadinha para vocês aqui, mostrar para vocês outras obras que fazem parte dessa coleção. O autor é um erudito, né, o Giza Vermes, que também tem outras obras fantásticas, tem sobre ressurreição, tem Jesus dentro do judaísmo, e tem, ó, e também outras obras também que vamos trazer mais para frente aí do Giza Vermes, apesar que já temos alguns reviews no canal aqui sobre algumas obras dele. Deixa eu mostrar para vocês aqui quantas páginas tem. Aqui, ó, praticamente 226 páginas, né, 226 a 228. Aqui você tem, ó, o currículo dele, Giza Vermes, membro da Academia Britânica e professor de estudos judaicos da Universidade de Oxford. Aqui, ó, você tem um pouco dessa coleção que eu falei para vocês. Deixa eu baixar um pouco a câmera. Agora vai ficar melhor. Peraí, isso. Vou botar um pouco o valor da câmera. Agora sim. Aqui, ó, você tem aqui, ó, Coleção Bereshit, Moisés de Freud, Zahor, Jesus dentro do judaísmo, obra fantástica também, ó, judaísmo e modernidade, palavra crucificada, anjos necessários, um judeu marginal, John P. Meyer, também faz parte dessa coleção, né, a gente está apresentando aqui também no canal, o Evangelho de Tomé, o Jesus histórico do Dom de Croissant, técnica do livro Segundo São Jerônimo, para compreender os manuscritos do Mar Morto, entre outros, ó, Evangelho de Segundo Jesus, as intrigas em torno do manuscrito do Mar Morto, tem review no canal, o Rabino conversa com Jesus, julgamento e a morte de Jesus, Raincon, que é um judeu, Freud, leitor da Bíblia, o livro de quê? Burton Mac, o Burton L. Mac, se eu não me engano, quem quiser fazer um comentário, quem conhecer ele, ele faz parte do dia do seminário, tá? Daniel Baiarim, a classe dirigente da Judéia, a resistência, a judezismo biografia reluta no cenário, o Dominic Croissant também, e aqui, ó, vamos lá, vamos lá para o sumário, vamos lá para o que interessa, você tem aqui o sumário, prefácio, Jesus, o judeu e seu evangelho, Jesus e a lei, o judaísmo de Jesus, boa parte a gente vai dar uma lida aqui, porque ele vai tratar sobre Jesus, dentro do contexto judaico, tratando sobre Jesus na Mishnah, no Talmud, e se Jesus quebrou alguma lei, como alguns afirmam, né? Jesus, o mestre, autoridade escritural e carismática, provérbios e parábolas, Jesus, o reino de Deus, Abba Pai, o Deus de Jesus, Jesus, o homem religioso, a religião de Jesus, o cristianismo, abreviações, bibliografia, índice de nomes, índice de referências, separei algumas coisas para a gente dar uma olhadinha, onde ele vai tratar aqui, Jesus e as leis rituais, o shabat, as curas atribuídas a Jesus no shabat, são poucas e não muito frequentes, dos três eventos registrados, o caso do homem com a mão atrofiada, é atestado por todos os três evangelistas sinóticos, mas a cura da mulher encurvada, e do homem que sofria de hidropsia, são testemunhados apenas em lucras, observadores, conservadores e hostis, julgaram perturbador o comportamento de Jesus, embora não parem patentemente ilegal, daí algumas questões tinham de ser levantadas, de acordo com os relatos do evangelho, essas questões foram formuladas, seja por críticos de Jesus, é permitido curar no shabat? Seja pelo próprio Jesus, para finalidades didáticas, é permitido no shabat fazer o bem ou fazer o mal, salvar a vida ou matar? Aqui tem outra parte que ele vai dizer aqui, confrontando com o habitual conflito entre mandamentos e com a questão da qual os dois é preponderante, o princípio geral nunca esteve em dúvida no judaísmo, salvar vidas sempre teve a prioridade, em relação a que o guisaverma vai trazer algo interessante que muitas pessoas esquecem, o shabat é guardado? Sim, porém Jesus mostra muito bem ali que vai lembrar que o homem não foi feito por causa do sábado, e sim o inverso, sábado foi feito por causa do homem, ou seja, então o homem é a prioridade, então na questão aqui de cura, como ele vai tratar aqui, sobre vidas humanas, quer ver uma parte que ele vai tratar interessantíssima aqui, caso o próprio Jesus sentisse ser necessário defender suas ações verbalmente, ou mais provavelmente seus seguidores judeus cristãos o fizeram mais tarde, a atitude básica de Jesus e seus argumentos, ou de seus discípulos, são os mesmos que os dois rabis, um judeu pode levantar no shabat uma ovelha que caiu numa vala, a forte hora, e uma vida humana pode ser salva, pode tirar de um poço tanto seu filho quanto um boi, isso não é um trabalho, curas também, tudo que envolve ali no caso, até o próprio Talmud, que é o Shinar, vai tratar, o que tratar ali sobre risco de vida, doença, questão de fome, o que está relacionado com a questão do corpo e a saúde, como prioridade, o homem, o shabat não é quebrado, tudo pode ser feito, entendeu? Então, o Gizaverma deixa isso muito bem claro, nada melhor do que um erudito, um judeu também, para falar sobre isso, outra parte interessante, que é a parte 41, que ele vai tratar ainda das leis, vai fazer aqui um comparativo, aqui quando Jesus vai citar o amor aos inimigos, aqui em Mateus 5, verso 43 a 48, que está lá no Sermão da Bem-aventurança, no Sermão do Monte, aqui você tem, Jesus amou os inimigos, ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo, porém eu vos digo, ama teus inimigos, aí continua a explicação, o versículo da escritura citado é Levítico 19, 18, amarás o teu próximo, está separado de sua conclusão, como a ti mesmo, ou seja, cita só a primeira parte, ou talvez, pois ele é igual a ti, mas é seguido por outro lado de uma declaração, complementar, ausente na Bíblia, ou seja, esse odiarás o teu inimigo, não está na Torá, não está, nos cinco primeiros livros, nas leis, no caso, no decálogo, e odeia teu inimigo, o ensinamento derivado do preceito encontrado em Mateus 5, 45 ao 48, no caso, parafraseado livremente em Lucas 6, 32, é usualmente atribuído à fonte que, seu significado fundamental é que o amor humano deve se esforçar em imitar o amor de Deus pela humanidade, e deve ser desinteressado, não procurando recompensa, refletindo assim a generosidade, compaixão e perfeição divinas, a oportunidade extrema e hiperbólica para a demonstração desta bondade altruísta e com o que sobre-humano aparece naquilo a quem dado é devido, da qual nenhuma compaixão de qualquer espécie pode ser esperada, o comportamento caridoso para com o inimigo é receita para alguém que procura se tornar perfeito do mesmo modo que o Pai Celestial é perfeito, encontrar essa perfeição sabendo para um homem nesta vida é impossível, mas tem que se aproximar disso, é o que ele quer dizer, agora, embora, deixa eu levantar aqui, embora odeia teu inimigo, possa ser visto como a contrapartida negativa de ama teu próximo, e os dois, amor pelos filhos da luz e ódio pelo filho das trevas, esse texto aqui é de onde Jesus está extraindo isso, vamos saber de onde é, encontro-se instintivamente acoplado na regra da comunidade de Cunhã, Essenios, aqui ó, a associação não tem fundamento bíblico, ou seja, não está na Torá, e provém mais provavelmente de Mateus do que a de Jesus, a opinião de que se possa ter sido tirada de um Targum perdido é pura especulação, ou seja, Jesus não está fazendo comparação com a Torá, sabendo que essa ordem não está lá, e está trazendo um escrito que era muito conhecido na época, naquele contexto, dois judeus, que já citavam, já liam, e poderiam levar aqui dali, no caso, na linguagem de hoje, a ferro e fogo, e até mesmo, isso aí era usado a ferro e fogo até mesmo pelos Essenios, então para que isso não fosse atribuído como uma regra do mesmo peso que a Torá, Jesus está praticamente anulando, e que não é a Torá, e está anulando um princípio ali, básico de uma lei que não faz parte da Torá, ele está praticamente simplificando, então, Giza Vermes ele é fantástico, principalmente na questão de contexto judaico, é um erudito, sabe, perito nessa área, principalmente aqui que ele vai tratar de Jesus ali, comparando, e ele vai falar várias vezes, pode ter uma aparente contradição, mas Jesus não quebrou nenhuma dessas leis, aqui uma obra fantástica para você aí, para completar a sua obra, quem gosta desse autor aí, claro, não vamos concordar com tudo, ele não fica preso à questão da ortodoxia, mas é um autor que merece muito respeito, e cuidado, critério também, para você estudar, tá bom, fica mais uma dica aí, muito obrigado por ter ficado com a gente até agora, Deus abençoe, e até o próximo vídeo.